Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar sobre a pulseira SmartBench 8 Active. Ainda vale a pena comprar este modelo este ano? Vou falar mais detalhes para vocês neste vídeo. Caso você queira comprar essa pulseira, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Este modelo tem uma tela de 1.47 polegadas. Não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela. Essa pulseira tem várias opções de modos de esportes. Você também consegue definir algumas metas. Ele não tem NFC e também não tem GPS. São esses alguns pontos negativos deste modelo, mas tem várias opções aqui no menu. Como por exemplo, controlador de música. Ele também tem a opção que você consegue selecionar o horário de alarme direto na pulseira. Tem cronômetro, entre outras opções que você consegue configurar e editar direto aqui na pulseira. O brilho da tela eu achei bom. Mesmo não sendo tela AMOLED, eu achei bom o brilho da tela. Outro destaque é o aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Mi Fitness. Um dos melhores que eu já testei. Várias opções você consegue editar no aplicativo e também direto na pulseira. E um dos principais destaques desta pulseira é que ela tem 5 ATM resistente à água. A autonomia da bateria eu também achei bom. Este modelo tem 210 mAh de bateria e você consegue utilizar por aproximadamente 14 dias. Vai depender bastante do uso. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo, custando aproximadamente R$190,00 no Brasil. No momento que eu estou gravando este vídeo, você pode comprar esta pulseira sem taxas de importação. Você pode comprar direto no Brasil. Vou deixar o link na descrição. Olha os detalhes de como ele fica no pulso. Eu achei bonito o design da pulseira. Também achei confortável. E na minha opinião, sim, é uma boa opção este ano por este valor, no momento que eu estou gravando este vídeo. Comenta aí o que você achou desta pulseira da Xiaomi. Caso você queira saber mais detalhes, eu também gravei o review completo. Ele não tem alto-falante e microfone para você aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no Bluetooth do smartphone. Mas a bateria eu achei bom. E ele também conta com 5 ATM resistente à água. É este vídeo rápido que eu queria falar para vocês sobre esta pulseira da Xiaomi. Muito obrigado e até o próximo vídeo.